E olha só, a gente abre o balanço geral falando sobre o caso desse adolescente de 14 anos que morreu atropelado por um trenzinho neste final de semana em Ribeirão Preto. Então, vamos voltar agora com o nosso repórter, o Gustavo Batista, que tem mais, tem mais informações pra gente. Ô, Gustavo, você acompanhou o enterro deste garoto, né? Sim, Márcia, agora de manhã a equipe de reportagem da Record TV esteve no velório, esteve também no enterro, né, do jovem aí de 14 anos. Muita comoção, né, muitos parentes, amigos, né, emocionados, né, diante de tudo que aconteceu essa tragédia no final da noite do último sábado aqui em Ribeirão Preto. A vítima é o garoto Jean Macena, que como a gente já disse, tem 14 anos, tinha 14 anos. O corpo dele foi enterrado agora pela manhã e o Jean foi atropelado por um trenzinho neste final de semana na rua Francisco de Almeida, no Parque São Sebastião. Com ferimentos graves, ele não chegou nem a ser socorrido e morreu ainda no local. Existe uma lei em Ribeirão Preto que regulamenta a atividade, além de precisar do avará de funcionamento. Os trenzinhos têm horário limitado de funcionamento entre 8 da manhã e 11 horas da noite. Nesse caso, existe a suspeita de que o trenzinho estaria funcionando após as 11 horas da noite. O dono também deve manter os trenzinhos em bom estado de conservação e fazer a manutenção periódica do veículo. Em caso de denúncias, o reclamante deverá entrar em contato com o Departamento de Fiscalização Geral da Prefeitura através dos telefones 3618-7661 ou 3618-5357 ou pelo 156, ou com a Guarda Civil Metropolitana, que eles vão aí tomar alguma atitude em relação a tudo isso. É um assunto polêmico que, mais uma vez, provoca uma tragédia aqui na nossa região. A gente já teve um caso no final do ano passado na cidade de Sertãozinho, no ano de 2018 também, outras crianças, adolescentes feridos e outra morte também. E a gente vai acompanhar agora na reportagem do Rafael Pasquim os detalhes do que aconteceu neste caso do Jean e também recontando todas essas tragédias envolvendo essa diversão que se transformou aí na morte deste menino de somente 14 anos. Vamos ver. O acidente foi nesse cruzamento da Zona Leste de Ribeirão Preto. O trenzinho fazia uma volta com convidados de uma festa, quando o adolescente tentou descer, caiu e foi atropelado pelo veículo. Jean Macena, de 14 anos, ainda recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu. O garoto vestia a fantasia e máscara de um personagem infantil. Abalados com a morte, familiares preferiram não gravar entrevista. Nas redes sociais, são muitos os registros do trenzinho rodando pelas ruas, sempre cercado por jovens que dançam fantasiados. Eles são os responsáveis por animar os convidados. A produção da Record TV conversou com um dos responsáveis pelo trenzinho, que não quis falar sobre o que aconteceu. Nos últimos anos, acidentes envolvendo trenzinhos em Ribeirão Preto têm sido comuns. A morte de Jean reforça a falha na fiscalização desse tipo de atividade. Em 2019, Michele Aparecida Roque teve que amputar um dos pés depois de ser fechada por um trenzinho num cruzamento. Ela estava de moto. O motorista do veículo só parou depois de ser avisado pelos passageiros. Eu quase morri. Eu vi a morte ali, porque o trenzinho me jogou para debaixo da roda. A roda ficou a 10 centímetros da minha cabeça. O bem que eu estou viva, graças a Deus. Um ano antes, Marcos Paulo Vieira da Mata, de 17 anos, acompanhava um trenzinho quando foi atropelado e morreu. Outras duas crianças, de 10 e 11 anos de idade, também ficaram feridas. O motorista do carro fugiu. Responde pelos crimes em liberdade. A Record TV já acompanhou reuniões com representantes do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito e diretores da fiscalização da prefeitura. O último levantamento, feito há três anos, apontou que circulam 34 trenzinhos em Ribeirão. E apenas 11 estariam de acordo com as regras. Além da carteira de habilitação, categorias D ou E, o motorista precisa fazer curso de transporte de passageiros. O veículo também precisa ter alvará de funcionamento, como na época explicou o diretor de fiscalização. Solicitamos um cadastro de microempresa, solicitamos a documentação expedida pela SIRETRAN, solicitamos um laudo de um engenheiro responsável pela modificação estrutural, um laudo de um engenheiro elétrico pela modificação elétrica. O acidente, que terminou com a morte de Jean no final de semana, segue em investigação pela polícia. Que situação, hein? Eu volto aqui com o Gustavo novamente, mas antes eu queria abrir um parênteses aí. Como a gente acompanhou na reportagem do Pasquim, mais de 30 trenzinhos circulam pelas ruas e avenidas de Ribeirão Preto. E menos da metade está regularizada, é isso mesmo? A gente sabe que existe a fiscalização e também as leis para que esses veículos possam trafegar em segurança. Mas não é o que está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto. Porque nós, além de darmos a morte deste jovem, o Rafael Pasquim, com toda a sua competência, também falou sobre os acidentes anteriores e até com mortes. Parece que uma vez por ano tem mortes de pessoas que foram atropeladas, atingidas por esses veículos. Infelizmente, foi mais uma adolescente. Agora é o seguinte, Gustavo, a gente falou no começo do jornal sobre essa questão da lei. Como é que fica a questão da fiscalização? O que a Prefeitura disse a respeito de mais esse caso envolvendo esse tipo de veículo em Ribeirão Preto? Vamos lá, Márcio. Olha só, a gente vai ler aqui na íntegra a nota que a Prefeitura de Ribeirão Preto encaminhou aí pra gente, a respeito de toda essa tragédia. A Prefeitura lamenta e se solidariza com a família do adolescente. Ainda esclarece que por se tratar de um menor de idade, cabe à Justiça do Trabalho e o Ministério Público tomar as medidas cabíveis. De acordo com as informações, a empresa responsável pelo trenzinho protocolou na última quinta-feira o pedido de Alvará para o funcionamento do veículo, portanto, ainda não estava liberado para funcionar. O proprietário será multado e a emissão do Alvará será suspensa por tempo indeterminado. A Prefeitura orienta em casos de situações irregulares, como esse, como a gente já citou aqui no início do Balanço Geral, denunciar pelo telefone 156. Portanto, a gente vê que, como você mesmo comentou, né, Márcia? Mais da metade dos trenzinhos de Ribeirão Preto aí em situação irregular, este, no caso, estava em situação irregular e, infelizmente, acabou provocando essa tragédia, né? Uma lei que foi regulamentada lá no ano de 2013, né? Foram realizadas algumas modificações, mas de lá pra cá aí se passaram 10 anos e a gente continua tendo essas mortes. Rafael Pasquim mostrou no ano de 2018 uma morte, duas crianças feridas, no ano de 2019 uma menina aí que perdeu, né, teve um problema no pé, na perna, né? E agora mais uma tragédia aqui na cidade de Ribeirão Preto. É bom lembrar que no final do ano passado também, né, a gente está falando só Ribeirão Preto, mas no final do ano passado teve uma outra vítima, né, fatal na cidade de Sertãozinho. Um menino, né, um adolescente também morreu prensado a uma placa. Portanto, a gente vê que é um instrumento de lazer, né, de todo mundo, o trenzinho da alegria, né, tem vários nomes aí pela cidade, alguns, inclusive, ficaram famosos em todo o Brasil, mas a gente vê que não existe uma regulamentação, como neste caso, o trenzinho estava irregular e acabou provocando a morte deste jovem de somente 14 anos. No boletim de ocorrência, o motorista, né, que seria o proprietário dessa empresa de trenzinho, Márcia, ele chegou a informar que não viu, né, quando o adolescente caiu do trenzinho e nem quando passou em cima dele, né? Então, a gente nota que tem muita coisa a ser esclarecida, né, e a gente aguarda aí para ver o que a prefeitura vai fazer, porque mais uma morte aconteceu agora e a gente espera que isso não aconteça novamente. E o que você disse, né, Gustavo, a lei existe desde 2013, né, a lei existe desde 2013, mas de lá para cá parece que não tem efeito nenhum, porque o que nós, né, a gente continua dando casos de mortes e acidentes graves envolvendo esses trenzinhos. E esse trenzinho que causou essa tragédia não estava regularizado para trafegar em ruas e avenidas de Ribeirão Preto, né? Este veículo de entretenimento, de lazer, não estava adequado, não estava regularizado e infelizmente acabou tirando a vida de um jovem. A gente sabe que todo mundo nos finais de semana, não é, Gustavo, ficam aí maravilhados quando esses trenzinhos, né, circulam por bairros, né, entre outros pontos, as famílias acham bonito porque tem, né, as pessoas que usam, né, aquelas vestimentas de bonecos, enfim, dançando, todo mundo gosta. Só que as pessoas não imaginam o perigo e por isso que nós estamos alertando pais, pais e mães que estão com seus filhos, até mesmo, não é, Gustavo, presenciando a apresentação dessas pessoas nesses trenzinhos, não é, Gustavo? É assim, viu, Márcia? Neste caso, é algo que torna talvez até um pouco mais grave essa morte, né, a polícia vai investigar, o Ministério Público muito provavelmente, é o fato de um menor de 14 anos estar trabalhando. Exato. Fora do horário que deveria o trenzinho estar funcionando, trabalhando, mas também uma criança, né, de 14 anos, a gente sabe que as leis brasileiras aí proíbem, né, menores que têm 14 anos de idade de trabalhar, né, a partir do 16 ou 18 é autorizado se tiver a autorização dos pais na forma de aprendiz. Então, é mais um fato aí que deve ser investigado pela polícia e pelo Ministério Público, né, porque, por que esta criança, né, este adolescente de 14 anos estava lá trabalhando, né? Foi a primeira vez? Foram várias vezes que ele estava lá, né? As informações, por enquanto, são desencontradas, né? A gente ouviu uma informação, não, ainda não confirmada, de que o dono do trenzinho disse que seria a primeira vez que ele estava lá, né? Eu tive uma informação de uma colega que informou que conseguiu localizar fotos, vídeos dele de outras vezes em que ele estava trabalhando, né, aos finais de semana, neste trenzinho. Portanto, são muitas dúvidas aí que devem ser tiradas, né, pelas investigações da polícia, né? Inclusive, os próprios pais, muito provavelmente, vão ser investigados, né, porque este jovem estava neste horário trabalhando, né, eles são os responsáveis por ele. E o dono do trenzinho, com certeza, né? Por que que empregou este adolescente de somente 14 anos? Por que que ele estava lá trabalhando? Além da parte de irregularidade dele, né? Então, acredito que vão ser dois tipos de possíveis crimes aí, investigados pela polícia e pelo Ministério Público, Márcia. Exatamente, Gustavo. Você que fez aí uma colocação muito importante. São vários questionamentos que a polícia vai fazer, vai ouvir as pessoas nos próximos dias. O que que esse jovem de 14 anos estava fazendo nesse trenzinho, trabalhando? E pelo que você nos trouxe aqui no Balanço Geral, não era a primeira vez. Não era a primeira vez. Então, esse jovem já trabalhava nesse trenzinho. E a posição dos pais? Os pais permitiam, né? E esse veículo que não estava nada regularizado? Então, são vários questionamentos que a polícia, a própria polícia, vai levantar e vai amarrar essas pontas, essas perguntas que esperam por respostas. E a gente vai continuar neste caso. Porque, com certeza, essa tragédia também destruiu a família, né? A família desse jovem que estava lá para ganhar uns trocados, mas a gente sabe que ele não deveria estar ali. Então, a polícia vai, de certa forma, ouvir, então, várias testemunhas, inclusive os pais deste adolescente, saber por que que ele estava fazendo ali, o que que ele estava fazendo ali, por que que esse veículo ainda não estava regularizado e, mesmo assim, estava circulando pelas ruas e avenidas de Ribeirão Preto. Não é, Gustavo? É isso mesmo, né, Marcia? A gente termina aqui a nossa participação, reforçando mais uma vez, eu disse lá no início a respeito da fiscalização geral da Prefeitura, né? Que somente metade dos trenzinhos de Ribeirão Preto estão aí regulares. Então, acredito que devam ainda continuar trabalhando em Ribeirão Preto. Então, quando for contratar um trenzinho, acho que é bom ligar na fiscalização geral, né? O 156, né, o telefone mais direto aí para poder ter informações. E para quem ver alguma irregularidade, poder denunciar também, né? Então, se você for contratar algum trenzinho para a sua festa, entra lá em contato com a fiscalização para ver se esse trenzinho é regularizado, né? Se ele for regularizado, claro, exigir, né, tudo isso lá na hora da prestação do serviço. E se você for aí um usuário, né, notar algo errado lá, alguma irregularidade, algum trenzinho aí pela cidade, denuncie para a Prefeitura 156 da fiscalização geral. Exatamente, e eu reforço, eu reforço o que o Gustavo acabou de dizer, tá? Viu alguma irregularidade? Tem alguma coisa estranha? Denuncie 156. Gustavo, você volta daqui a pouquinho com a gente no Balanço Geral. Obrigada por enquanto aí pelas informações. Obrigada. Obrigada.